Rua da Secretária, bairro Planalto, um estabelecimento comercial, uma pastelaria. O casal estaria nesse carro aqui, placas de Ribeirão Preto, DCB 3428. Chegando dois elementos e uma motocicleta, dispararam quatro vezes contra Antônio Oliveira da Silva Júnior, 23 para 24 anos de idade. Dentro do automóvel foi encontrada aí várias pedras de craque. Grande quantidade de dinheiro trocado, miúdo, né? Ele pediu um suco para o meu funcionário, aí ele saiu correndo para dentro lá, o cara veio atrás dele dando tiro. Esse cara estaria de motocicleta? É, ele estava com capacete, eu vi só isso. Capacete estava em um, dois... Só em um cara que eu vi. Foram quantos disparos? Acho que foram uns quatro disparos. Quatro disparos? É. O pessoal ouviu quatro disparos, né? Mas o primeiro disparo, segundo informações aí, o autor errou. E a vítima tentou se esconder, levou um disparo no rosto e depois mais dois. Tem passagem pelo Copom? Sim, tem passagem pelo Copom, lesão corporal e outras passagens aí também.